Se suas noites e manhãs não estão sendo utilizadas de maneira eficaz, então o seu dia não será eficiente. Provavelmente você se deixará levar pelas distrações da vida e talvez não será capaz de criar algo poderoso. Utilize o período da noite para relaxar, se recuperar, dar atenção às outras áreas da sua vida, porque é no momento de relaxamento e lazer que temos insights e ideias poderosas. E antes de ir para a cama, decida qual a tarefa que se for concluída nas primeiras horas da manhã, criará um resultado incrível para a sua vida. E logo que acordar, mantenha desligado o mundo externo, TV, celular, internet. Continue sintonizado com o seu mundo interno e visualize o seu objetivo futuro e conclua a tarefa que você decidiu na noite anterior. Bora lá viver a vida em sintonia e movimento?